Portanto, se por estar, estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Verso 11, ainda vamos ler. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Senhor, oramos, pedimos que o Senhor abençoe-nos agora com a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito venha e nos auxilie e nos ajude nas palavras que queremos aqui falar, dentro dessa linha dos servidores na casa do Senhor. àqueles que se propõem para prestar serviço na casa do Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e entregamos-nos assim a Ti, Pai, esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Jesus, já perdido, Ele me achou. Amém, Senhor. Podeis tomar assento, irmãos? Vamos estar aqui falando um pouquinho nessa linha de pensamento de servir. é estar à disposição de servir. É uma posição de fé. Você já notou que a fé é aquilo que está em Hebreus 11? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e uma prova de coisa que nós ainda não vemos. Nós temos, por exemplo, Abraão, na Bíblia, como o exemplo, é o pai da fé, né? Abraão. Ele é o pai da fé, demonstrou fé. Imagine você que alguém dissesse, ó, deixa a tua casa, deixa teu emprego, deixa tudo o que você tem, pega a tua mulher e os filhos aí, as tuas, como diz o mineiro, as tuas trouxas, teus trens, melhor, né? Teus trens, né? E vamos embora. Eu vou te dar um lugar melhor. Ah. Mas é, não, é muito melhor. Sim. Onde é que fica, Senhor? Me segue. O senhor podia dizer para que lado fica, pelo menos? Algum endereço, algum ponto de referência? Me segue. Anda comigo. Certamente seria difícil para nós fazer isso, né? Abraão fez. Abraão fez e ainda cometeu erros, cometeu falhas. Levou o pai com ele, porque ele disse que era para separar dos parentes. Talvez o pai já fosse velho, teve que levar junto. Levou o sobrinho, que talvez, talvez tivesse algum problema, né? Estava a responsabilidade dele para criar. Esse sobrinho foi dar problema lá na frente. Aquelas coisas que nós carregamos é que dá problema, né? O que Deus nos dá não dá problema, né? E foram andando. E ele, não é que ele disse, não é uma questão assim, olha, eu vou fazer uma tentativa de uma semana, um mês, para ver se eu, pelo menos, tenho o ponto de referência onde é que fica esse lugar. Não. Passou um mês, passou um ano, passou um ano, passou dois anos, cinco anos. E não acontecia. E o que é que Deus dizia para ele? Ande comigo. Ande comigo. E assim a fé do cristão. Você, a pessoa natural, ela até creria em Deus. Se Deus lhe desse tudo, já mostrasse, provasse, ela pudesse provar cientificamente que aquilo é a si mesmo. Mas não é fé, é somente a sua fé. Você não vê, você não cheira, não tem endereço. E você segue caminhando. Você prossegue caminhando. Porque a questão, o endereço é Deus. Ele disse, ande comigo. Deixa tudo e comece a caminhar comigo. Esse ano completa 50 anos que eu ouvi essa voz. Ah, não foi uma voz audível, foi lá dentro de mim assim. Dizendo, olha, deixa o baile, deixa o cigarro, deixa as festas, rapaz, deixa tudo. Deixa teus amigos, teus parentes e anda comigo. E eu não entendia nada. Mas algo me impulsionou a fazer isso. Se eu fosse procurar entender, eu não tinha feito. Mas eu não entendia nada, eu tive que fazer algo e me impulsionou. Estou aqui há 50 anos, esse ano completo, não sei qual foi o mês que eu comecei a tomar a decisão, mas foi não. Foi no ano 69, né? Que completa 50 anos. E... Tomei essa decisão e eu digo, só por isso. Valeu muitíssimo, muitíssimo. Só por isso. Não contando a vida eterna, só pelo que Deus me deu nessa caminhada. Pela vida até, porque eu não estaria nem vivo. Com certeza, fumando, bebendo, como eu estava, eu tinha morrido há muitos anos. É, porque fui até, tive problema de pulmão, tive problema intestinal, desenganado médico, e aqui estou eu. Então, esse é o nosso Deus. Né? Esse é o nosso Deus. Agora, você caminha por fé. E você serve a Deus, serve os santos, por fé. Essa escritura que lemos aqui, Paulo disse, É, por estarmos em Cristo, temos poder. Temos encorajamento. Temos amor. Temos comunhão no Espírito. É, e profunda fraternidade, que é amor entre os irmãos, e compaixão. E compaixão. Por estarmos em Cristo. Esse é o conforto que nós obtemos ao estar em Cristo, né? Amém? É, segue dizendo. Temos o mesmo pensar de Cristo. Paulo disse lá nos Coríntios, que já não pensamos nossos pensamentos, mas a mente que estava em Cristo está em nós. Temos o mesmo pensar. Inclusive, deve haver entre nós o mesmo pensar. Precisamos, irmãozinho, em alguma coisa que estamos fazendo, e isso não é só para os diáconos aqui, administradores, isso é para toda a igreja. Saber que como igreja, nós temos que ter um mesmo pensar. Uma mesma palavra. Como cristãos. Então, temos o mesmo pensar, um mesmo amor, e um só espírito. E uma só atitude. Agora, essa não é o meu pensar, a minha atitude, é a atitude dele em mim. Vocês estão me entendendo? É Cristo em mim. Sabe por que que às vezes temos problemas entre, mesmo os que trabalham na igreja, entre os cristãos? Porque cada um quer impor ao outro o seu pensar. O meu pensar é assim e tem que ser assim. Não. Para começar, o trabalho deve ser feito com um corpo. Por isso deve os administradores se reunirem, conversarem, combinar, não é cada um fazer da sua maneira. Isso foi o que aconteceu em Babel. Cada um impondo sua, cada um tinha a sua linguagem. E daí não deu para continuar a construção. Então, a uma só linguagem, a um só pensamento, a um só espírito. O profeta disse isso. que não se pode fazer nada, administração, diáconos na igreja, antes de se juntarem e entrar num acordo. É cada um para lá, outro para cá, daqui a pouco faz ou desmancha. Não. O primeiro lugar é saber, é isto, aqui é um projeto. É como construir um prédio. Você já pensou? Chega ali, três, quatro pedreiros, e cada um sem projeto, da sua maneira, sem combinar, até pode fazer sem projeto. Mas tem que entrar em um acordo antes. Olha, nós vamos fazer assim, vamos fazer as medidas, vamos tirar o esquadro aqui, vamos fazer os adissersos assim. Aí todo mundo vai trabalhar em cima daquela determinação. Agora, um acha que a sapata tem que ser de tanto tamanho, outros que acham que não, a coluna tem que ser assim, outros que não. Meu Deus, que tipo de prédio se é que ia sair? Assim acontece na igreja. Assim acontece no espiritual. Quando cada um quer impor a sua ideia, quer impor o seu pensamento. Não. Combina antes de fazer qualquer coisa. Reúne, olha, agora nós vamos fazer isto. Agora nós temos que fazer esse trabalho. Então, como é que vai ser feito? Vamos assim, estudo, isso vai ser de reunião, né? Então, agora nós vamos fazer. Os diáconos, por exemplo, vamos fazer visita. Se reúne, tá, olha. Nós vamos fazer um cronograma aqui. Esses dois irmãos aqui vão visitar lá, porque lá vão visitar essa, essa e essa pessoa. Esse outro aqui, esses outros aqui vão fazer aqui lá. Depois de tantos dias, semana, se reúne e vê quais foram os resultados. Como disse o irmão Valmir, ele disse, nós somos só porteiros, né? Não é isso? Estamos fazendo só serviço de porteiros. É. Certo de diácono é muito mais do que atender a porta, né? E às vezes lá fora tem mais serviços. Então, eu digo para vocês, irmão, vale a pena. Vale a pena trabalhar pelo corpo de Cristo. O profeta disse isso, o corpo de Cristo é um corpo enfermo, é o corpo mais enfermo que eu conheço. Precisa de pessoas que tem o óleo, que tem o azeite, para levar essa benção, né? Bem, nós não estamos aqui, não estamos aqui num clube. Isso aqui não é um clube, assim, que tem os sócios, e eles contribuem ali com tanto, e daí tem as funções do clube. Não, isso aqui é o reino de Deus. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. E nós estamos trabalhando para ajudar pessoas a chegar aos céus. Eu tenho que me controlar, a emoção. Quando eu penso isso, que você pode pegar aquele drogado, aquele bêbado, aquele pessoa sem nenhuma esperança, e com a sua ajuda, você consegue colocá-lo no caminho. Puxar ele para o caminho. Como eu vi o testemunho nessa nessa escicopédia que fez a irmã Angela Smith, a filha do irmão George Smith, a irmã Rebeca, sobre geração, aquela geração que conheceu o profeta, ela pegou os testemunhos. Temos aí até os sedentos, que todo mundo já deve ter ouvido, né? Tem o livro, né? Dos testemunhos, mas tem os irmãos do Chapecó gravaram. Gravaram, então, em voz. Quem tem preguiça de ler, é mais fácil escutar, né? Bom, escutar, eu coloco no carro, fico escutando, eu me emociono. Já vi muitas vezes, eu vi muitas vezes, mas cada vez eu me emociono com os testemunhos. tinha um irmão que o Mombrana convidou ele para ser diácono no tabernáculo, ele foi um bom tempo diácono, e ele me disse para a esposa, disse, eu vou hoje falar com o Mombrana para que ele, para, vou renunciar, eu realmente não, não me sinto, eu não me sinto em condições, há outros homens mais preparados do que eu, e tal, e, talvez eu não lembre todas as palavras ali, mas chegou, foi direto no escritório do Mombrana, e ele disse isso para o Mombrana, ele disse, eu não, não quero continuar mais o Mombrana, eu, tem outros homens mais, eu sou muito simples, e tal, deu as desculpas dele, né? Mombrana disse, não, você não faça isso. Disse, eu, você lembra daquela, daquela, transladação quando eu estive lá no paraíso? Ele disse, ah, sim, sim, pois é, Deus te colocou aqui para me ajudar a levar essas pessoas para lá. Deus me colocou aqui para que, Deus te colocou comigo aqui para ajudar a levar essas pessoas. Então, essa é a realidade, você não está cuidando de um, de um, sócio de um clube, mas está ajudando pessoas, cidadãos para o reino de Deus, impulsionando-os, animando-os, vamos, dá, dá para chegar lá, vamos lá. Aleluia. Então, então diz, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso deve ser em tudo que se faz na igreja, um só espírito, uma só atitude. por isso, fizeram a pergunta ao irmão Brana, em conduta à ordem doutrina, número 12, perguntaram, é necessário que um, um ajudante, um administrador, um diácono, alguém, esteja plenamente de acordo com toda a doutrina que é pregada na igreja? Mais ou menos assim ele fala, o profeta disse, sim, é absolutamente necessário. Ele disse que se não, essa pessoa não está sabendo, ele disse, é como se estivesse dando veneno para o outro, porque um está dizendo uma coisa, está dizendo outra. Não está dizendo, como ele dá um exemplo, ele disse, é como se alguém dissesse assim, um pregador vai ali e diz assim, olha, você tem que receber o Espírito Santo. Aí o outro sobe lá depois, um outro culto, diz assim, não, não é tão necessário assim, né? Ele disse, uma pessoa vai ficar crendo em quê? Assim é o que trabalha na igreja, ele precisa estar de acordo, porque senão ele não tem nem ânimo de fazer o que ele está fazendo. Por que eu estou fazendo? Se eu não estou de acordo, se eu não creio que essa é a direção certa, que aqui estamos caminhando no caminho certo, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Então, a inspiração vem por você saber que você está fazendo a coisa certa no caminho certo e que vale a pena o seu sacrifício. Então, ele, aqui Paulo continua dizendo, nada façais por, por, a outra tradução diz contenda, que diz rivalidade, quer dizer, por guerra, mostrar para o outro que eu sou capaz de fazer melhor? Nada. o que você faz é o outro fazendo e o que o outro faz é você fazendo. São peças de uma mesma máquina. Não tem um negócio lá que as válvulas discutem com o pistão ou que não sei o que, eu não sou mecânico, mas as peças lá, hoje, os bicoinjetores, não é? Não, cada um trabalha em função do outro. Se um para, os outros param. Você sabia? Ah, você diz, não, isso é lá na máquina. E também, assim, se um corpo de trabalho há divergência, para. As coisas não andam, não funcionam. Então, nada façais por rivalidade, nem por vaidade, quer dizer, para mostrar que eu sou melhor. Eu sim sou capaz, não é? Oh, veja, não. Todo mundo trabalha em função do outro. Eu estou fazendo a minha parte, o outro faz a dele e, assim, a coisa vai funcionando. Cada um considera, cada um considera com toda a humildade os demais pessoas como seus superiores. Quer dizer, mais continência para o outro. É o seu superior. Se apresente para o outro como soldado, não é? O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, não é? Então, o problema é eu pensar que eu sou o chefe, que eu tenho poder, que eu sou maior. Não. Estamos ali para servir. Jesus disse isso. Quem é o maior? É o que está na mesa ou é o que serve? Ele disse, o que está na mesa é o maior. Então, você está considerando aquela pessoa mais simples da igreja, você está considerando seu superior. Você está ali, olha, estou para te servir. Sou teu servo, estou aqui para te servir. Aleluia. Seguindo aqui, o mesmo sentimento, tendo o mesmo sentimento que também estava em Cristo, Jesus. Qual é o sentimento que ele tinha? Ele era Deus. Emmanuel, Deus conosco, mas se tornou homem para nos salvar, porque como Deus, ele não podia, havia uma separação, mas ele veio, desceu, disse assim, naquele dia, Isaías, Isaías 52, eu creio que 6, diz, naquele dia, meu povo me conhecerá, conhecerá o meu nome, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Então, ele desceu, se tornou homem e foi o mais humilde, o lavador de pé sujo. E veio e serviu, veio para servir. E a Bíblia diz que estando em forma de homem, não se exaltou, foi o mais humilde entre os homens. Aleluia. Então, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de um servo, semelhante aos seres humanos. E na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aleluia. Por isso foi exaltado. E Jesus disse isso, que aquele que se humilha é o que será exaltado. Na continuação aqui, ainda, no verso 12, diz, colocai, gostei disso aqui, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. verso 12, e da sequência aqui do capítulo 2 de Filipenso, não é? Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor de Deus. Verso 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. É verdade isso? Ou será que está errada essa Bíblia? Hã? faça tudo sem murmuração nem contendas. É como eu falei antes. Ploneja o trabalho, esse é o trabalho que vamos fazer. Ele tem acordo de agora executar o trabalho. Vale a pena. Um dia desse, chegaremos ao fim da caminhada. Eu nunca me esqueço a palavra, uma palavra que eu vi do pastor Joel Nintes, às vezes com dificuldade, porque não nos hesitou aqui, não sei nem como é que ele está agora, mas com certeza está pior ainda, né? Ele disse, até ele foi embarcar no carro e até passeou a perna, caiu, porque tinha bastante dificuldade já, né? Ele disse, irmão Nehri, eu quero fazer o que eu posso enquanto eu estou caminhando. Porque se um dia eu estiver numa cama, se um dia eu estiver numa cama, não puder andar, eu vou estar tranquilo porque eu fiz o que eu devia fazer. Essa é a verdade. Porque não tenhamos dúvida, irmãos, não tenhamos dúvida. Nós caminhamos e nosso tempo aqui se encerra. Nossos cabelos branqueiam, nossa face se enruga, as pernas ficam mais bambas, ficam, né? Mais dificuldade, já não conseguimos correr muito e vamos parando, vamos andando devagar. por isso, Paulo disse, se a sua esperança está só nessa vida, você é um miserável, mas infeliz de todos. Então, vale a pena, sim, vale a pena uma entrega total, um sacrifício. aleluia, um sacrifício realmente na presença do senhor. Eu nunca me esqueço quando eu, recém, eu comecei no ministério, primeira vez que eu fui a Goiânia foi em 76, que eu fui ordenado ao ministério, estava vendo ali os iáconos, eles chegavam de madrugada em casa e naquele tempo, muitos não tinham carro, hoje quase todo mundo tem carro, mas naquele tempo era mesmo lá, mesmo lá, uma igreja grande, mas muita gente pobre e aquelas mães com os criancinhas pequenas, deitadinhas no chão por ali, dormindo, enquanto o diácono tinha que ir lá depois do culto, levar a ceia para alguém lá em outro lugar, em outro ponto, mas depois voltar de madrugada para ir para casa com a família. Nunca me esqueci isso, né? É um sacrifício. Agora tem que saber, vale a pena? É você que analisa, porque você está servindo os súditos do reino. E a Bíblia diz que se alguém der um copo de água para alguém, para um desses pequeninos em nome de discípulo, jamais deixará de ter a sua recompensa. Um copo de água, uma coisa tão simples, né? Um copo de água. Paulo escreveu dizendo ali em Hebreus que surgiu a palavra como diz ali, mas é que todo terá sua recompensa por servir aos santos. Ele disse, você não deixará de ter a sua recompensa. Eu estou mandando aqui dessa Bíblia de estudo, diz Paulo, cita a escritura de Paulo, segundo Paulo, ser salvo é estar em Cristo, é viver dia após dia em relacionamento íntimo com Ele. E ele segue aqui dizendo na expressão aqui, comunhão, a palavra comunhão no grego que é coinômia, cujo sentido aqui tem a ver com a participação ativa na vitória de um irmão sobre as dificuldades da vida. Você ter a participação ativa e você foi o instrumento de Deus. Ah, foi Deus que ajudou aquele irmão, mas ele usou alguém. Tiago disse isto, Tiago disse isto, que você vê um irmão sem comida e você tem. Aí você diz, ô irmão, vou orar por ti, que Deus te abençoe. E você tem comida em casa, você não dá comida, ele diz, não, você não deve nem, não precisa nem orar. Você diz, vou buscar comida para ti. Vou buscar comida, então a afeição, solidariedade, compaixão, fraternidade, e aí vai citar muitas outras escrituras, mas eu não vou entrar porque nós ficaríamos aqui até a noite. Paulo reforça a importância dos crentes em Cristo serem unidos em torno do mesmo propósito principal. Proclamar o verdadeiro evangelho, o propósito de Cristo. segue, deve haver humildade para aceitar a diferença em prol de uma vida fraternal. Deve haver humildade porque somos diferentes, um suporta o outro, não é? Harmonia, humildade, harmonia de uma mútua cooperação em todos os sentidos. colocar em prática nos relacionamentos, atitude em Cristo, os maiores inimigos da unidade cristã são dois pontos, egoísmo, vaidade pessoal, complexo e assim por diante. Vou começar pela última, complexo. eu sei o que que é complexo, porque eu era uma pessoa muito complexada. Pela minha vida que eu vivi, eu tinha medo das pessoas, por eu ser um analfabeto, o que mudou minha vida foi o evangelho. Eu fugia, sabia que uma pessoa tinha uma certa cultura, eu tinha até medo de complementar. e há coisas que eu fico assim, que eu fico com vergonha hoje das minhas atitudes, por causa dos meus complexos. A pessoa, devido ao seu complexo, ela está sempre se colocando para baixo, mas ela gostaria que alguém exaltasse ela, está sempre esperando um elogio, alguma coisa. isso é uma fraqueza, sabia? Agora, se alguém critica, ela se desmonta. E não, às vezes a crítica te ajuda mais do que elogio. Porque a crítica faz você se examinar e ver, opa, eu acho que estou deixando alguma coisinha a desejar aí, não é? O elogio te faz sentir tranquilo, que beleza, eu estou bom, não é? Então, há aquele complexado que está sempre olhando se alguém lhe dá um elogio. Faz uma coisinha, olha para o lado, assim, vê se alguém lhe dá um elogio, não é? Vamos ver o que eu fiz, está vendo aqui? Então, há aquela vaidade que a pessoa está sempre chamando a atenção para si. Olha aqui, está vendo? Aqui o que eu fiz, está vendo? Então, isso é muito ruim, mas, o evangelho e, mediante a mensagem de Malaquias 4, o evangelho puro hoje que nós recebemos, isso realmente te endireita, te limpa, te lava, faz você ser um servo, realmente, se pôr a serviço. Então, ele segue dizendo aqui, estou lendo o rodapé da Bíblia aqui, os maiores inimigos da unidade cristã são essas coisas, então, o egoísmo, a vaidade pessoal, essas coisas. Determinada pessoa foi chamada por Deus para resolver os problemas, ou seja, alguém tem a falsa ideia que ela foi chamada para resolver os problemas do mundo. você tem aquela pessoa que pensa que ele tem a solução para tudo, é um egoísmo, talvez você não consegue fazer nada, porque ele, se não fizer como ele, está errado. não, nós aprendemos um com o outro. É, e tem a falsa ideia de que foi chamado por Deus para resolver os problemas do mundo. Se não for eu, os problemas não vão ser resolvidos. Isso é terrível, porque isso vem de Satanás. Isso é uma coisa que é um mal que Satanás semeia nas pessoas, porque esse foi o pensamento dele nos céus. Ele tinha que estar acima de todos. Às vezes, a gente não se dá conta, aquele irmão é um irmão santo, mas deixa ser usado pelo diabo por isso. Pensa que ele, como diz o ditado aí, é a última pedra do rio, sem ele nada funciona. Então, não é. Graças a Deus pelo outro. Você vê como nós somos necessitados um do outro. Muitas vezes eu penso isso quando, às vezes, em um lugar para orar, por exemplo. Ali na chaca da igreja mesmo. Algumas vezes eu fui sozinho lá, eu agradeço a Deus quando vejo algum irmão chegando. Muda. Você está lá orando, pelo menos está escuro, cai um galho lá, você abre os olhos para ver. Ainda que não tem nada ali. se você está acompanhado, você nem pensa. Você nem pensa que caiu mais um galho, que fez um barulhinho, nada. Você realmente se sente protegido. Porque nós fomos criados para viver em comunhão. Para um ajudar o outro. Ao ponto que Deus, Deus perguntou para Caim, onde está teu irmão? Abel. Ele disse, para causa sou eu que tenho que cuidar do meu irmão, sou o guardador dele. É assim que muitos pensam. Não tem nada a ver com a vida dele, que cuide dele, da vida dele, não é? Então, ele segue dizendo, todos devem ter plena obediência, considerar os outros superiores assim. Aquilo que Paulo disse, não é? eu não vou continuar aqui, porque senão a gente toma muito tempo. Mas vamos passar um pouquinho mais na frente aqui, para pegar aqui da mensagem da igreja. E nós vamos falar um pouquinho disso, ler alguns parágrafos apenas, o profeta nos falando aqui. Então, o irmão Brana, ele diz que a humildade entre os irmãos é realmente uma coisa importantíssima, sem a qual nós não conseguimos fazer nada. Então, o mesmo que, mesmo que nos pareça, diz o profeta, que a nossa ideia é melhor do que a do outro, que nós estamos certos. Mas diz o profeta, a prova que você tem o Espírito Santo, é que você suporta o outro, estando o outro errado e você certo. Você considera, você ouve, você tem longanimidade, mas ele está errado. Ele vai devagar. Sem devagar, você pode fazer que, de repente, ele entenda que está errado, sem você condená-lo. O problema é nosso, o problema do ser humano é esse, está errado, isso aí está, não funciona assim. É da minha maneira, não funciona. É da nossa maneira, é como nós decidimos, porque nós trabalhamos como um corpo. É um corpo de diácono, é um corpo de administrador e as demais coisas na igreja. não é nada propriamente seu, mas é de todos, é um trabalho em conjunto, não é? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, eu vou aqui, vamos ler um pouquinho aqui na hora da igreja, na hora de 63, o profeta pregou, depois dos selos, e ele diz aqui no parágrafo 183, ele diz, eles, ou melhor, esses ministérios são vossa responsabilidade para com Deus, está falando dos trabalhos na igreja, ele diz, isso são vossa responsabilidade para com Deus, antes de você reclamar do que você está fazendo, fale para Deus, diga para Deus que está mal, não vale a pena, fale para ele, porque às vezes diz o profeta que você faz tudo bem feito e ninguém te diz nem muito obrigado, né? mas você não está esperando a recompensa nem, você está lembrando para quem você está trabalhando, você não vai esperar daquele lá que não é coitado, que precisa se ajudar, não é isso, não é o entendimento do outro, é o que você está fazendo, e ele diz aqui, somos responsável por esta igreja, não pelas outras, cada igreja ela é autônima, não é? Então você não tem que ficar reparando o que os outros estão fazendo, mas aqui, onde você congrega, não é? Então somos responsáveis por esta igreja, não pelas outras, esta é a nossa responsabilidade para com Deus, esses ministérios são vossa responsabilidade para com Deus, e ele diz, vem, vocês veem isso? A razão pela qual estou aqui nesta noite dizendo desisto, é porque é minha responsabilidade para com Deus, e é tua responsabilidade obedecê-las, quer dizer, ele como mensageiro, o profeta, ele diz, essa é a minha responsabilidade para com Deus mostrar, e é sua responsabilidade obedecê-la, não é? Glória a Deus. Ele segue falando aqui no 175, ele disse, nesse tabernáculo queremos que seja uma casa na qual ele seja honrado, com todo o ministério e todo lugar, o que a igreja o que a igreja é depende muito de nós, do pastor, dos iacos, seus auxiliares, porque a igreja está ali para aprender, para ser ensinada, para ser conduzida, e a igreja vai se refletir em você. Então, que não hajam revogações, quer dizer, não mude isso, não revogue isso, haverá gentileza, doçura e bondade, porém, assim, direto ao grão, quer dizer, você, você, você não vai mudar nada, mas, ao mesmo tempo, que você é inflexível quanto a palavra, você é dócil no aplicação, você tem bondade, você tem doçura, todo homem no seu posto do dever, essa é a forma que ele o deseja, Deus deseja, ele, maiúsculo, ele nunca, nunca falava, quando chegava a hora de chamar as coisas pelo nome, ele o fazia, e quando chegava a hora de mostrar doçura, ele mostrava, então, ele mostrava a doçura, vê, ele era dócil, ele era amável, ele era compreensível, porém, ele era inflexível quanto a palavra, não mudava a palavra, com todas essas coisas, eram, todas essas coisas eram diretas ao grão, e fez isso para o teu exemplo, quer dizer, ele fez isso para o teu exemplo, agora, o Espírito Santo acaba de me dar, me dar isto, o profeta disse, o irmão está dizendo, ele acabou de me dar isto, assim, nunca havia pensado nisso antes, que ele antes foi diácono, Jesus foi um diácono, sabia disso? ele foi, ele esteve ali, foi um diácono, teve que botar ordem na igreja, e aonde ele foi botar ordem? Era a igreja que ele ia, era a igreja dele, o templo, chegou lá e estava cheio de negociantes lá, cambistas lá, e ele expulsou eles, e com rigor, entretanto, era tão amável com as pessoas, não é? Glórias a Deus, vamos, mais um pouquinho aqui, ele segue dizendo aqui ainda, falando entre diáconos e administradores, o profeta diz assim, olha, o diácono não tem nada a ver com o administrador, nem o administrador com o diácono, veja bem, mas isso não sendo, ele diz, a não ser que um precise de ajuda do outro, quer dizer, não deve ficar se interferindo, mas o diácono tem por obrigação dizer para o administrador, para os administradores, mas tem o administrador que é o principal, dizer, ó, há algo para ser feito, não, tem uma porta lá que está caindo, tem um telhado que foi estralhado, tem isto aqui, tem uma torneira que está vazando, tem uma lâmpada que não está acendendo, o diácono está ali para dizer, não é o trabalho dele, mas ele está, e se precisar de ajuda um outro ajuda, o profeta diz que tem o Joãozinho e o José, aí o Joãozinho tinha que trazer lenha e o José tinha que tirar o leite, mas de repente o José tirou o leite e o Joãozinho não trouxe a lenha, ele disse, então o José vai ter que se sacrificar, às vezes fazer o serviço do Joãozinho, que por algum motivo ele não fez, porque tem que ter a lenha, porque senão não cozinha a comida, então não é porque esse não é meu trabalho, então todo mundo vai sofrer daí, vai ficar sem comida porque não tinha lenha, então ele diz, traz, ou então se o José não tira o leite, estou dando um exemplo apenas, o profeta diz isso, não sei se era o nome, o José Joãozinho ou outro nome lá, agora, se o Ziar com desejo pedir ajuda dos administradores administradores em qualquer coisa, ou os administradores são os diáconos, quer dizer, é o mesmo, cada um tem a sua função, mas um pode pedir ajuda para o outro, todos vocês estão trabalhando juntos, porém, este é o teu dever, qualquer necessidade, então um solicita a ajuda do outro, estão ali, para que as coisas realmente funcionem, para que não adianta realmente somente reclamarmos, mas sim, nos pôr a serviço, estou sendo rápido aqui para nós concluir essa parte, ele diz aqui, creio que devemos ter cuidado da nossa própria gente, eu estou falando só uns pontos, você sabe, o profeta disse, se há uma necessidade, uma pessoa desempregada, doente, com fome, é absolutamente necessário que nós resolvemos aquele problema, agora, Paulo disse também, se alguém não quer trabalhar, aí é outra coisa, esse é um trabalho do diácono, ele vai lá, examina, por que que o irmão está passando aquilo, são coisas claras, agora, alguém simplesmente, saúde, tem problema, dá o ranjo para ele, ajuda, mas arruma um serviço para ele também, aí em busca de um trabalho, olha, consegui serviço, mas que é servente pedreiro, ah não, eu não vou trabalhar em servente pedreiro, é melhor você trabalhar, porque você precisa comer, né, é, o cristão, ele faz qualquer coisa, de repente, ele é mecânico, de repente, ele é não sei o que, ele é eletricista, ele é, sei lá, projetista, mas agora, o que apareceu é servente pedreiro, e aí que vai dar um troquinho para ele, que fazer o rancho, então, arruma um serviço para ele, aleluia, creio que devemos ter cuidado da nossa própria gente, e qualquer queixa, dirija-se ao presidente da junta de diáconos, isso é para a igreja, todos entenderam, qualquer queixa, dirija-se ao presidente da junta de diáconos, não murmure, não fale por fora, há alguma coisa que deu errado, reúna-se, resolva, ontem ainda, em Nova Petrópolis, estava conversando com uma, com uma família, com um casal, e alguém que estava com um problema, um problema final, de uma, coisa antiga, coisinha de nada, um mau entendimento que houve lá, um tempo atrás, e a pessoa disse, olha, ah, cada vez que ia tomar ceia, eu lembrava disso, e essa vez nem tomei a ceia, mas digo, por que deixar tanto tempo? Porque, aquela pessoa talvez nem se deu conta que te magoou, não é? Mas, depois que saímos dali, vi a outra pessoa, já falei, olha, tem problema aí, a pessoa está magoada contigo, vai, não vou lá resolver, então, há um problema, aconteceu um problema, somos irmãos e estamos indo para o mesmo céu, e lá não vai haver separação, e só sobe um corpo, não vai subir pedaços, não é? Não dá para ter um céuzinho lá para um, para um, para outro, não, é tudo o mesmo céu, mesmo casa do pai, não é? Tem que ser filho para ir para lá, não é? Entendeu? Então, qualquer queixo, então diria o senhor presidente da junta de diáconos, e seja recebido por esta, e veja o que eles podem fazer a respeito, e todas as coisas relacionadas com roupa, alimento, está aqui, ajuda financeira, ou o que for, tem que vir aos diáconos, tem que vir aos diáconos, logo, quando os diáconos decidirem o que vão fazer, então se apresenta ao tesoureiro para ver se ele o pode fazer nesse momento, para certa quantidade de dinheiro, ou comprar roupa, ou o que for, porém a junta de diáconos é que tem que ver com isto, não os administradores, quer dizer, para essa parte da igreja não, os administradores cuidam da parte da manutenção do templo, e essa parte de suprir as pessoas, ajuda, visita, necessidade, é com os diáconos, não é? Espero que a igreja está ouvindo, porque é você que vai pôr os diáconos a trabalhar daí, você tem que dar serviço para eles, aí você não dá serviço para os diáconos, eles não trabalham, você tem um familiar, um amigo que precisa ser visitado, vem o diáconos, ó, aquela pessoa está precisando de uma visita, traga para eles, depois cobre ele, como é que foi lá a visita, como é que foi? Anote isto, né? Então, vou ler no, porém a junta de diáconos é que tem a ver com isto, não os administradores, nem o pastor, este é o assunto completamente dos diáconos, agora, a pergunta, ele segue na outra pergunta, na outra pergunta, então, é importante realmente lembrar isto, trabalho, então, às vezes, como eu sou o primeiro da igreja aqui, eu acostumei mal às vezes as pessoas e as pessoas vêm a mim, e, ó pastor, eu preciso disso, ó pastor, eu preciso daquilo, e eu estou fazendo o trabalho do diácono, então, muitas vezes, mas a gente está se livrando disso, né? E vamos deixar somente a cara do diácono, eles resolvem, tratam, então a gente conversa, e se resolvem, o pastor está ali para ministrar a palavra, tratar de assuntos espirituais, reunir com as pessoas, mais os diácono para resolver essa outra parte, não é? Para nós encerrar aqui essa parte, então, ele disse, recordem-se que Deus espera ver que eu permaneça na palavra, e espera que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra, e preservem o espiritual, porque recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que comece a crescer no Senhor. Toda a força das trevas. Uh, pastor, mas, agora que a gente começou a querer fazer a coisa melhor, que tem tanto problema, porque é, que à medida que você começa a querer realmente alinhar-se, o diabo se atravessa na frente. Mas aí que você precisa realmente estar convicto do seu trabalho, que você sabe o que você está fazendo. Seria muito fácil se não houvesse oposição, mas, ah, Satanás é o opositor. Aí você diz, mas não foi Satanás, foi o irmão lá que me deu problema. Pois é, mas ele usa e a pessoa. Mateus 16, Pedro teve aquela tremenda revelação, tu és o Cristo, quando Jesus perguntou, o que vocês pensam que eu sou, depois de muitas ideias mirabolantes, aí, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e o Jesus diz, não foi carne e sangue que tu revelou, meu Pai te revelou isso, e sobre esta pedra edifica minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ô, Pedro ficou, eu sou melhor mesmo, ninguém soube isto, já se pensou dele mesmo, está vendo? Os outros ficaram tudo quietinhos, eu que entendi, não foi ele nada, talvez ele o mais burrinho entre todos, porque não era a sabedoria de Pedro, era que Deus revelou para ele. Deus te chamou, não que você fosse melhor do que o seu vizinho, porque ele te chamou, para a destinação, não é? É, não é, não é uma questão que você é melhorzinho, não, nada disso, mas ele te chamou. Então, no mesmo capítulo, segue ali em frente, Jesus começa a dizer, agora eu vou para Jerusalém, você entregue, você entregue na mão dos pecadores, dos sacerdotes, assim por diante, você entregue para os gentios, para ser isso, isso e ser morto. Pedro disse, não, não vou permitir isto, quer dizer, veja que eu tenho uma chave agora, hum, não se confunda, rapaz, Jesus tinha dado a chave para ele, mas ele estava entendendo tudo errado, oh meu Deus, não, não vou permitir isto, Jesus disse, para trás de mim, diabo, não entende as coisas de Deus, só dos homens, não era Pedro que era o diabo, mas o diabo estava colocando um pensamento, porque ele disse, essa cabeça aqui, oh, é um campo de batalha, Deus está falando e o diabo também, e você tem que discernir qual é o pensamento, porque os seus pensamentos, é a sua razão, é a sua memória, os seus afetos, é o que te atrapalha, você precisa realmente da revelação, não é? Então diz o profeta, lembre-se, Satanás se meterá entre vocês, opa, pensei que era lá fora, não, é entre vocês, meu Deus, você acredita nisso? Será que está certo? Onde que ele se mete? entre vocês, entre vocês, e fará com que vocês disputam, vão disputar mutuamente um com o outro, e o diabo fica rindo, está vendo o que eu consegui? Estão lá discutindo entre eles, agora, fará com que discuto mutuamente, se puder conseguir, se ele puder conseguir, é você que vai determinar, então, volta ao que eu falei antes, unam-se, cada assunto, reúnam-se, e chegue à conclusão do que vão fazer, e não seja alguém que ache que você, a sua palavra é o absoluto, não, todo mundo tem ideia, vamos conversar, e vamos chegar a uma conclusão do melhor, então, vamos fazer, isso é diácono, isso é administradores, isso é na cozinha, isso é em tudo, essa é a maneira que funciona, que Deus nos ajude, não é? vocês são irmãos, vocês são irmãos, e esse é o inimigo, quando o mundo está em trevas, e todo o reino, eclesiástico, está metendo-se no concílio de igrejas, estamos aqui, caminhando na revelação, da mensagem, do sétimo anjo, da mensagem de Malaquias 4, que Deus nos ajude, nos abençoe, nós estamos aqui, iniciando esse ano, primeiro domingo desse ano, na verdade, a gente sempre fez a eleição, antes, do final do ano, realmente a gente fazia, às vezes dia 25, um domingo antes, mas, creio que houve um propósito em tudo, e nós, estamos aqui, nesse primeiro domingo do ano, iniciando o ano, e que isso seja, irmãos, um propósito, também, de nós, ser melhor, fazer melhor, sacrificar mais, porque um dia, como eu disse antes, um dia, nós não vamos estar trabalhando mais, nosso descanso não é aqui, aliás, você sabe, que esse negócio de descanso, é muito relativo, o bom descanso, é saber que você está, em dia, com as suas, com as suas, com as suas obrigações, aliás, você dizer que eu vou ficar em casa, descansando, e saber que não tem comida em casa, isso não é descanso, você descansa mais, é trabalhando, porque você, depois desse trabalho aqui, eu vou conseguir dinheiro, para fazer o rancho lá, comprar comida, comprar roupa, descansar, fora da sua obrigação, você não descansa, então, isso também é na casa de Deus, se Deus te chamou, para fazer algo, Deus te chamou, para você realmente, trabalhar, saber, você entender, que vale a pena, você fazer um sacrifício, pela causa do Senhor, em prol, da igreja do Senhor, aqui, que você está servindo, você não descansa, Bombrana disse assim, eu não sou salvo, porque eu prego, ele disse, eu posso pegar minha varinha de pescar, ir para a beira do rio agora, e pescar o resto da minha vida, e não pregar um sermão mais, eu sou salvo, porque Jesus me salvou, por seu sangue, só que ele pôs em mim, uma responsabilidade, e eu não poderia, ficar sossegado, sem pregar, não poderia, ele disse, você pode imaginar, Paulo, parado, não, quando Paulo estava preso, ele estava lá, com a caneta, escrevendo, pedindo, tinta lá, porque, escreveu em couro, que não tinha papel, naquele tempo, tinha conseguido rolo de couro, lá para escrever as epístolas, que nós temos hoje, estava lá na prisão, meio escuro lá, com alguma, candeia lá, que tinha lá, e escrevendo, para nós, porque Deus pôs nele, Deus colocou aqui sobre ele, e Deus coloca, Deus coloca sobre nós, responsabilidade, e a melhor coisa, é chegar ao fim da nossa jornada, da nossa caminhada, é, saber que nós fizemos, pelo menos, não fizemos tudo, mas fizemos o melhor que pudemos, porque eu fico olhando para trás, como podia ter feito melhor, mas, porque eu consegui, não é, mas, sempre procurar melhorar, sempre melhorar, porque, vale a pena, servir o senhor, lembre-se, que o trabalho de vocês, o trabalho de um diácono, como do pastor, dos ministros, mas estamos falando agora, dos diáconos, da administração, não é uma coisa decorativa, só para dizer, olha, eu sou diácono, não, é o que você faz, é o seu trabalho, é você suar, é você não pensar, ah, não, eu, eu chegar atrasado na igreja, não quer dizer, porque, tem uns outros irmãos lá, não, você deve pensar, que você não pode chegar, você é diácono, é o primeiro que chega, e o último que sai, ah, eu não consigo, você acha que não vale a pena, então, é uma coisa que você realmente, se coloca para um sacrifício, para um trabalho, na casa do senhor, que o senhor nos ajude, que o senhor nos abençoe, realmente, eu tinha, senti isso, de falar essas coisas, nós vamos passar, para outra parte agora, que é a apresentação, então, à igreja, temos aqui, então, o diácono, que tem vindo, servindo, o irmão, o irmão, o irmão Valmir, é o presidente do diácono, o irmão Valmir, do Santos Correia, o irmão Moisés, Elias, do Amaral Vieira, o irmão Sérgio Boschetti, o irmão Ivo Antônio, Domingues, o irmão Milton Oliveira de Andrade, o irmão Jesus Francisco Pereira, Betanzo, e o irmão Ginter, e foi apresentado, foi falado com ele, para também começar a ajudar, ele não está viajando, o irmão Samuel, o irmão Samuel Estanque, inclusive, abrindo um parênteses aqui, ele me disse, me ligou de lá, ele está em, ele está lá em Anitta, ele tinha um pastor conhecido lá, pastor lá do interior, e ele, diz que o pastor convidou ele, para pregar lá, ele tem, quatro igrejinhas, quatro pequenas igrejas, espalhadas por lá, na Santa Catarina, ali na região, e diz que o pastor ficou muito contente, foi lá, pregou, não entrou em doutrina assim, mas pregou, disse que o povo ficou muito abençoado, encontrou, famílias que eram amigos, do avô dele, com o avô dele, era pastor na Assembleia de Deus, e estava lá, que a família, o avô dele tinha pregado, mas não tinha aceitado, e agora estão lá na igreja desse pastor, ficaram muito contentes de ver ele, e o pastor convidou para mim, está lá, uma hora dessa, aí eu vou levar um pouco de material mais, né, então, está bom que eu oro pelo irmão Samuel, lá ele está, e amanhã, ele está vindo de volta, vai passar por Pinhal, ele está lá com a irmã Noêmia, e o irmão Alceu lá, vai fazer um pequeno culto com ele, lá, não é? Então, ele vai também estar ajudando aqui, o diácono também, como a Bíblia diz que o primeiro deve ser provado, e não há, não há nenhum, nenhum problema ser um ministro, auxiliar na obra, e também ser diácono, depende da pessoa realmente querer fazer esse trabalho, não é? Temos aqui, então, na administração, está aqui o irmão Orestes Claudio Miro Batista, irmão Almauri Lunardi, e depois temos aqui o irmão Sidney Glace, 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 como é que é mesmo? Glace, com dois E, né? Irmão, Irmão Reginaldo Campos, Ah, está ali ele, o irmão Jonathan Martins, temos um de peso ali, né? Escuta a brincadeira, irmão, literalmente, né? Deus o abençoe, o irmão Jonathan regressou à origem, né? Caxias, Deus o abençoe. E temos o jovem, o irmão Matusalém Pimentel, Ah, está lá na ponta. Tem um jovem ali também querendo, vou colocar a mão na obra também, né? Que Deus o abençoe. Eu vou convidar, primeiramente, os diáconos, para vir aqui à frente, então. ao lado, seja o nome do Senhor. Ah, sim, o bom irmão, o Alessandro está dizendo que, de repente, só eu falei, né? E, de repente, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa, entusiasta, não quer falar? Não é nada? Mas já vamos aproveitar a oportunidade? O ente da administração, alguém quer falar uma palavrinha? Ah, está bem. Bom, pessoal, então, é o seguinte, vocês sabem, eu trabalhei anos aqui na administração, e, nesses últimos anos, não tenho conseguido ser a pessoa para fazer o serviço, né? Então, eu comecei a trabalhar de noite, uns três, quatro meses atrás, e comecei a sentir no meu coração, assim, que eu estava longe, né? Que, bah, o que eu estou fazendo aqui, trabalhando de noite, né? Aí, começou a descer aquele pensamento, bah, mas eu tenho que estar na casa do Senhor, bah, eu deixei as coisas de lado, assim, e comecei a me cobrar muito, assim, e não sei se os irmãos ainda me aceitam mais um ano aqui, eu sei que eu não tenho feito nada, mas meu coração está aqui, eu não sei fazer outra coisa isso aqui. Que Deus abençoe o irmão Mauri, ele, a família do Nardi, né? Esses meninos, né? Irmão Amarildo, irmão Mauri, irmão Eloy, hoje esses meninos já estão brancando o cabelo, né? Eu pude ver os meninos, né? Vindo. Isso mostra que o tempo passa, né? Ele tem sido um músico, né? Permanente, com o irmão Amarildo, e também o irmão Amarildo tem estado na administração, como ele disse, tem, realmente se ocupa com o serviço, é uma coisa de programação, mas a coisa principal é esta, que nós desejemos, nós precisamos desejar, querer. Aquele velho provérbio aí, que diz, querer é poder. Eu tenho que querer. Porque eu sou só um cristão, porque eu quis ser. E eu só sirvo bem, se eu quero servir. Então, todas as coisas, depende de eu querer, né? De eu realmente me ocupar, no trabalho do Senhor, né? Mas então vamos, vamos passar para as partes da eleição. A igreja pode, eu pedi para o irmão Alessandro aqui me ajudar, a igreja pode fechar os olhos, pode ficar sentado mesmo. Vamos fazer uma oração antes de passar a votação. Pai Celestial. Temos aqui falado a tua palavra, e não cremos que falamos ao vento, nós falamos a filhos de Deus, que estão aqui se dispondo ao trabalho, colocando-se ao trabalho do Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a esses homens que estão aqui de pé diante da igreja. Eles não estão fazendo isso por uma vaidade, eles estão fazendo isso por um sacrifício, se colocando aqui, sacrificando o seu tempo, sua família, cansando-se mais, crendo que vale a pena fazer isto. No nome do Senhor Jesus, eu os coloco nas tuas mãos, Pai, peço que o Senhor os abençoe agora, e que vamos apresentar a igreja para a decisão da igreja sobre eles. E continuar servindo aqui por mais um ano. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja fica com seus olhos fechados ainda. Eu pergunto se vocês aceitam o irmão Valmir dos Santos Correia como diácono, levante sua mão direita como um sinal. Levanta sua mão, afinal. Obrigado. Pode baixar. Eu não vou nem pedir que o outro levante a mão, porque se alguém encontrar, porque o que é praticamente a totalidade da igreja que votou, não é? E se sempre você tem aquele direito, se há uma reclamação, você, em qualquer momento, você tem o direito de reclamar, não é? Apresentando a igreja, o irmão Moisés Vieira, vocês o aceitam como diácono, levante sua mão. Muito obrigado. Pode baixar. Foi a maioria, ou a totalidade quase, não é? Talvez, que é a maioria que decide, não é? Vocês aceitam o irmão Sérgio Boschetti como diácono? Levante sua mão. Muito obrigado. Pode baixar. Vocês aceitam o irmão Ivo Antônio Domingues como diácono? Levante sua mão. Muito obrigado. Pode baixar. Vocês aceitam o irmão Milton de Andrade como diácono? Levanta sua mão. Muito obrigado. Pode baixar suas mãos. Vocês aceitam o irmão Jesus Francisco Pereira como diácono? Levante sua mão. muito obrigado. Pode baixar. Vocês aceitam o irmão Ginter como diácono? Levante sua mão. Muito obrigado. Pode baixar suas mãos. Pode abrir os olhos. O irmão Samuel, então, estará servindo, ainda não como diácono, mas como ajudante dos diácono, como iniciante, não é? Então, nós vamos agora fazer oração por eles, depois estaremos chamando os administradores, não é? Pai Celestial. Aqui estão esses homens, Pai. Eu sou agradecido ao Senhor por eles. Eu ainda sou aqui lá do início. quando o Senhor me chamou por graça para aceitar essa mensagem. E o Senhor foi dando alguns companheiros, alguns irmãos e irmãs para caminhar junto. Começando com o meu irmão N, o meu irmão Valme, minha esposa. E hoje já somos algumas centenas. Hoje temos aqui uma igreja estabelecida que creem em Malaquias 4. Que creem no assíndio Senhor para esse dia. Pai Celestial, eu os coloco diante de Ti, Pai. Eu peço a graça do Senhor. Eu peço o Teu sustento sobre eles, Tua mão. Que o Senhor os sustente e os proteja com a Tua mão poderosa. Pois os entrego a Ti, Pai. Confiando inteiramente na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe aqui o Teu filho, o irmão Sérgio. Toma nas Tuas mãos, sustenta com a Tua graça. Que o Senhor abençoe o irmão Jesus igualmente. Toma nas Tuas mãos, o irmão Milton quer dizer, Pai. Toma nas Tuas mãos, sustenta com a Tua graça. Abençoe o irmão Jesus, coloca nas Tuas mãos, ungindo com o Teu Espírito para o serviço do Senhor. Abençoa, Pai, igualmente o irmão Valmir, o coloco nas Tuas mãos sobre os Teus cuidados. Abençoa que o irmão Ivo Antônio coloco diante de Ti, que o Senhor o abençoe. Encomendo sobre os Teus cuidados, Pai. Que a Tua mão esteja sobre o Teu filho. Abençoa a mão Guinta, igualmente, toma nas Tuas mãos, sustenta com a Tua graça, o conduzindo em Tua perfeita vontade, Pai. Abençoa o irmão Moisés, colocando as Tuas mãos sobre os Teus cuidados, Pai, para o Teu serviço. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Que possamos, nessa cidade, poder trabalhar para Ti, poder ser uma ajuda para Teus eleitos, todos juntos, como um corpo ministerial, começando com o pastor, os ministros, os diáconos, a administração, todos com uma finalidade, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas encontrem aqui guarida, encontrem aqui água viva, encontrem pastagem, como diz Tua palavra, encontrem o refrigério do Senhor. Portanto, ajuda-nos, Pai. Se a nossa força, de nós mesmo não conseguimos fazer nada, mas Tu és a nossa força, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, sobre os cuidados, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos e os entregamos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Sérgio. Deus abençoe, irmão Milton. Abençoe, irmão Jesus. Aleluia. Deus abençoe, irmão Valmir. Deus abençoe, irmão Antônio. Deus abençoe, irmão Quinta. Deus abençoe, irmão José. Pode voltar seus trabalhos agora. Deus os abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É simplesmente isso maravilhoso. E, para mim, é muito emocionante, porque, como eu participei do nascimento dessa igreja, sendo eu o primeiro que tomou a decisão nessa mensagem aqui, e ver que ainda estamos aqui, e ver que Deus tem nos aparelhado, equipado, e hoje é uma igreja que tem administrador, tem músico, tem diáconos, tem ministros que auxiliam, não é? Então, isso é uma benção do senhor. Isso é a benção do senhor. eu não poderia ser um ministro chamado por Deus e estar aqui sozinho, não ter nenhum ajudante, não ter ninguém, eu comecei assim, mas já hoje tem uma equipe maravilhosa. E Deus, Ele pode, Ele que nos dá graça para isso. O um irmão perguntou para o Mão Braulio, vai ter alguém aí no final do ano, algum ministro de fora? O Mão Braulio é meio direto, não é? Ele disse assim, mas para quê? Ministro, nós temos lá em Caxias, nós já temos ministro lá, temos lá, uma igreja completa lá. Graças a Deus, também pelas visitas que recebemos, é bom receber visita, mas como eu falei aqui, talvez você nem lembre, mas eu falei aqui um tempo atrás, talvez alguns anos, mas eu não me esqueci, eu disse assim, visita, você pode receber uma visita, até fazer um churrasco, fazer uma festa, mas o que você depende é do seu feijão com arroz, na segunda-feira, na terça, na quarta, você é o que lhe dá vida, porque você não depende de festa, não é? Então é bom receber visita, às vezes, é proveitoso, mas nem sempre, vocês são testemunhas disso, não é? Nem sempre é uma coisa assim, ou que tremendo, benção, mas nós não temos a porta fechada, é sempre maravilhoso, não é? Receber visita. e a igreja aqui hoje nos dá condições de receber, o que você sabe recebe uma visita, às vezes eu não fico falando para a igreja, mas você recebe a visita de um ministro que vem a ver do exterior? Ora, ele não vem por conta, você ia até, ainda que ele pague a passagem dele, mas depois você tem que pagar o hotel, e geralmente é de prática se dá uma oferta para ele, então é, uma visita é três, quatro, cinco mil que se gasta, não fico sabendo, mas se gasta, é por aí, o mínimo, às vezes, é uns três mil, que de gasto, às vezes, quando vem uma visita do exterior, quando o ministro que vem, você tem que pagar o hotel, às vezes, vem outro companheiro junto, às vezes, tem o Intep que vem junto, alguma coisa assim, e graças a Deus por isso, mas, como eu disse, o que nós dependemos é a estrutura local, e só se pode receber a visita, porque se tem condições de receber, é, é que nem o, como é que dizia o irmão Padilha, irmão Enio, se convidava para ir tomar um café, ele dizia, mas lá em casa não tem nada, não é? fazer uma vaquinha, como ele dizia, ô irmão, vamos lá em casa tomar um café? Era muito pobre, ele morava ali nas ondas do cemitério, um querido irmão, um irmão de cor, sempre glorificando a Deus, o irmão Padilha, e, ah, você que tinha falado algo, e ele, e daí o Moênero era muito amigo dele, amigo de todo mundo, aí, olha para um culto no bairro, acho que o irmão João está lembrando o irmão Padilha, lembra muito bem dele, ele dizia, vamos lá em casa tomar um café, irmãos, só que, lá não tem, às vezes tinha café, às vezes café tinha, às vezes nem café, aí todo mundo passava lá, fazia uma vaquinha lá, comprava o pão, comprava o chimia lá, comprava o café, e lá, que bom, é, é dessa maneira, mas nem sempre é assim, às vezes quando você convida alguém para ir tomar um café, ou jantar na sua casa, eles pegam, você tem a comida, e quando um ministro, né, vem de fora, também, geralmente às vezes ele não vai nessas igrejinhas pequenas que eles não tem condição de ajudar, vai numa igreja maior já que tem condição, né, talvez, claro, não estou condenando, às vezes, porque não há convite também, né, mas tudo há despesa, então hoje, hoje Deus nos tem proporcionado daquela igrejinha lá, do porão do irmão Enio, porãozinho que a gente se abaixava assim, assim, né, irmão Enio, para entrar lá, né, a gente entrava lá dentro, dava para ficar de pé, né, quase encostava a cabeça do sualho, né, mas na porta era assim, não sei porque a gente fez a porta tão pequena, né, é que o porão é para guardar os bagulhos lá embaixo, né, aí não tinha onde nós congregar quando eu fui para o Porto Alegre, imagina, nós começamos a igreja na minha casa, sabe quantos metros tinha a minha casa? 4,5 por 5, era a minha casa, a casa que o meu sogro comprou para dar para mim e minha esposa para a gente morar, era uma casa de 4,5, 4,40, não era nem 4,5, né, por 5 metros, era a casa que nós tínhamos, tinha cozinha, tinha sala, tinha dois quartos ainda, né, tinha um quarto de visita, recebi o pastor Febrônio lá, ele ficava lá ainda, já roncava naquilo, ele era solteiro ainda, né, acho que ele não está me ouvindo, né, e dava, né, ele roncava o que temia a casa às vezes, né, casinha de madeira, né, e depois eu fui para o Porto Alegre, em 78 eu fui para o Porto Alegre, aí fomos para o porãozinho do Irmão Hendo, aí tiramos os bagulhos lá do lá, o que que era mesmo, era uma lavadora de roupa antiga, ou era um fogão, fizemos o púlpito, há uma geladeira da casa antiga, né, geladeira sem motor, né, que não gelava nada, né, fizemos o púlpito, né, aí o Irmão Hendo fez um serviço, tinha um dismo, ele disse assim, ó Irmão Neirinho, eu tenho um dismo aqui, eu vou comprar umas cadeiras, e ali montamos a igreja, né, e ali começamos, dali fomos para o outro porão lá no Santa Fé, e assim estamos aqui, pela graça de Deus, é a mão do Senhor, é bom lembrar essas coisas, e eu fico olhando, irmãos, fico vendo aí o Irmão Enio, o Irmão Pedro, o Irmão Hélio, o Irmão Herto, o Irmão José Orildo, esses veteranos, né, o Irmão Doutro, o Irmão Doutro já é velho também, já é veterano também, né, não é tão velho, não é novo também, né, mas na igreja aqui ele é dos primeiros também, né, como é que é? Ah, sim, é, ele estava meio devagar assim, o Irmão Darcísio assim, vamos ter que achar o Doutro, ele está por aí, né, aí fomos lá, ele estava trabalhando por lá, né, estava em casa? É, aí era solteiro, né, eu fico assim olhando, né, eu fico pensando, eu não queria que algum de nós fosse primeiro, mas de repente vai acontecer, né, de repente vai acontecer, eu não sei, eu não sei qual vai primeiro, a idade vai chegando, e nós estamos esperando rápido, o arrebatamento, mas, só Deus sabe, né, só Deus sabe, eu lembro da, vendo ali a, a irmã, a irmã Aurora, né, a irmã Aurora, eu fazia culto lá, quando era no início, lá com a evangelista, lá na casa dele, na rua às vezes, né, é, reunia lá na casa deles, os primeiros lá, fazia culto, acho que, acho que o irmão Moisés, não sei se já era nascido, já era, já era, né, mas era bem pequeno, né, naquele tempo, a gente começou, ia buscar o irmão, o irmão Alcides, Alcides, né, aquele paraprédico, é isso, né, ah, Silvino, tinha que, pois às vezes eu ia com um fusquinho lá, tinha que pegar ele no colo, botar dentro do fusquinho, levava ele, Silvino, né, Alcides, Silvino, troquei o nome, né, e o tempo passou, e estamos aqui, e passa o tempo, e nós passamos para o outro lado, mas o importante é nós fazer o que temos que fazer, enquanto é tempo, né, enquanto é tempo, ainda, é importante que ainda nós, os que começamos, ainda estamos aqui, né, porque nós somos passageiros aqui, mas ainda estamos aqui todos, né, que o Senhor os abençoe, né, vamos a outra parte, os irmãos então da administração, o irmão Mouressa, então o irmão Mauri, o irmão Sidney Grazi, o irmão Reginaldo Campos, e o irmão Jonathan, e o irmão Matusalém Pimentel, né, pode passar aqui à frente então, Glórias a Deus. Esses compõem a administração, há um que é o titular, há um segundo, e depois os outros que acompanham junto à administração, só que eu quero tirar uma dúvida aqui, irmão Mauri, irmão, qual é o primeiro, vamos colocar os dois então, né, tem que trabalhar como um, né, Glórias a Deus, Deus os abençoe, né, tem que ter o da frente, que é o que apanha primeiro, né, enquanto nós, deixa eu falar isso aí, está lembrando, nós temos a cozinha da igreja, uma vez não tinha nem igreja, hoje nós temos até cozinha na igreja, e temos às vezes alguns problemas, às vezes há reclamações e coisas, agora, não deixemos que essas coisas sejam um problema, porque a cozinha é uma bênção de Deus, eu já ouvi reclamações, alguém reclama que é cobrado, às vezes fazer uma festa, aniversário, ou alguma coisa, é cobrado uma taxa ali para a manutenção, né, irmãos, é uma coisa normal, nós precisamos disso, a igreja, a cozinha precisa ter um, o trabalho que é feito e tudo, né, e não imagina você quanto é investido, né, para manter, porque não é só que você comprou as panelas, o fogão e está tudo resolvido, daqui a pouco a casa de panelas já não serve mais, daqui a pouco aquele fogão já não serve mais, está sempre em despesas constantes, e outra, não fazemos problemas por alguma coisa, né, que é uma bênção, né, agradeça a Deus, e agradecemos a Deus que tem, que tem pessoas que se dispõem também a trabalhar ali, eu, por exemplo, não serviria para ficar cuidando da cozinha, eu não ia dar conta, eu não ia dar conta, ainda bem que Deus tem alguém que põe ali, então devemos ser agradecidos por alguém que se sacrifique, às vezes até mesmo, não sei se tem almoço hoje, hoje não tem almoço, às vezes, é que nós conhecemos nascer, tinha almoço, né, isso, está em obra lá, né, então, é tão bom, eu me sinto tão bem, almoçar aqui na igreja, porque é uma oportunidade que eu tenho de almoçar com os irmãos, porque eu não consigo convidar todo mundo para ir na minha casa, nem para ir em casa de cada um dos irmãos, né, então aqui na igreja é um lugar que a gente pode se reunir, a gente está junto, é um tempo de companheirismo, né, como está almoçando ali, veja o trabalho que foi feito, aquelas mesas, foi tudo irmãos que investiram, foi mesa, cadeira, tudo para o refeitório, né, então, é gastos, e isso tem desgaste também, né, então, que Deus abençoe, se há alguma coisa, há um mal entendido, como eu dei o exemplo do que eu tratei ali, de alguns assuntos em Nova Petrópole ontem, se há algum assunto, para tratar, reúnam-se logo, sente-se como cristãos, e conversem, está vendo uma dificuldade, um mal entendido, sente-se, precisa do pastor junto, eu vou estar junto, vamos estar junto, vamos escutar, vamos fazer uma mediação ali, vamos resolver o problema, porque o que não pode, é o problema continuar, às vezes por causa de uma coisinha, e ainda não aprendemos, como resolver as coisas, daqui a pouco, hoje a sofoca, é tão fácil de fazer, pode ser sentado no sofá mesmo, em casa, aí fica ali no celular, ali ó, e já passa, já passa a crítica para outro, já o outro passa para outro, aquilo vira um ferremento, para não dizer um câncer, e daqui a pouco, os irmãos estão passando para o outro, nem olham para o outro, quer dizer, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, quer dizer, vamos sentar, houve um problema, eu tenho um problema com, você tem um problema com o meu gerro aqui, com ele, eu vou chamar ele logo, vamos sentar, vamos conversar, tem um problema com o irmão, vamos, vem cá, vamos conversar, ontem foi tão bom, algumas coisas ali, tratando, sair da igreja, não apetou, eu acho que era 11h15, eu estava saindo de lá, quase 11h30, mas tão bom, vou conversar, tem um assunto ali para tratar, um irmão, outro lá, e, para isso nós estamos aqui, então, a questão não é, seguir em frente, vamos, quando você tem algum problema, leia Mateus 18, tem um problema com o irmão, vai ele, tu e ele só, não deu para resolver, leva mais dois contigo, não deu ainda, daí reúne com a igreja, vamos reunir, vamos resolver, temos que resolver, sempre há uma solução, então, que Deus abençoe, eu creio que na cozinha, está o irmão Everaldo, com a família, o irmão, o irmão Elias, e a família, e a irmã, né, a irmã Eleni, então, que Deus os abençoe, e, qualquer coisa, resolvam, conversem, é, o ser humano, foi dado, uma boca, e dois ouvidos, podia ser um ouvido, e duas bocas, não é, mas, é o contrário, não é, dois olhos, dois ouvidos, o que será? não podia ser um olho só, aqui no meio da testa? Um ouvido só, também, mais do lado aqui, ouviu-se aqui mesmo, né? Ah, o irmão Eleni, o irmão Eleni descobriu, que só uma boca já é muita, ela fala demais, não é? Hoje, a pessoa fala com as mãos, né? Ela nem fala mais com a boca, estão falando com as mãos, assim, Deus nos ajude, meus amados, é que para nós, a Bíblia diz, duas vezes ouvir, porque é dois ouvidos, Deus falou uma vez, ouçam duas, olhem, analisem, escutem, para depois falar, e quando você fala, você fala para a pessoa, que você tem que falar, eu duvido, que nós não saibamos, que é assim que a Bíblia diz, porque isso tem sido falado, está nem na Bíblia, e ora, quantas vezes já falamos isso? Mas esquecemos, né? Será que é esquecimento mesmo? Será que é por esquecimento? Ou é de propósito, que Deus nos ajude, eu estou aqui, como vosso pastor, e por isso, eu tenho que falar, e eu espero, que vocês estão ouvindo, que Deus nos ajude, muito bem, temos aqui então, esses homens, então para apresentar o trabalho, e, os titulares então, o irmão Orestes, o irmão Amaury, peço que a igreja, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, Pai Celestial, eu apresento a ti, a estes teus filhos, eu peço que o Senhor os abençoe, no propósito, na decisão que eles têm, de servir esta igreja, na manutenção, no trabalho da igreja, os colocamos, nas tuas mãos, pedimos que o Senhor, abençoe agora, e abençoe a igreja, que estará votando neles, Pai, pois os colocamos, nas tuas mãos, e para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, deixe seus olhos fechados, eu pergunto a vocês, elege o irmão Orestes Batista, como administrador, levante a sua mão, obrigado, pode baixar, vocês elegem o irmão Amaury, como administrador, levante a sua mão, muito obrigado, e aqui vem os outros agora, esses são os titulares, e os outros que seguem, como administrador, juntos com eles, vocês elegem o irmão Sidney, como administrador, levante a sua mão, muito obrigado, vocês elegem o irmão Reginaldo Campos, como administrador, levante a sua mão, obrigado, vocês elegem o irmão Jonathan, Martins, como administrador, levante a sua mão, muito obrigado, vocês elegem o irmão Matusalém, Pimentel, como administrador, levante a sua mão, muito obrigado, vamos orar o Senhor então, por eles, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, coloco diante de ti, esses homens, esses trabalhadores, que representam também famílias, que estão colocando-se ao serviço dessa igreja, eu peço que o Senhor os conduza, os abençoe, pois os entregamos nas tuas mãos, Pai, sobre os teus cuidados, e para a tua glória, é a minha oração a favor deles, Pai, que o Senhor os conduza, que o Senhor os conduza e dê graça a eles, que o Espírito do Senhor os inspire no trabalho, o dê força, para cuidar, da parte material da igreja, que o Senhor nos tem dado, um dia, um dia nós não tínhamos prédio, nós não tínhamos nada, hoje nós temos, o Senhor nos tem dado, e isso precisa ser cuidado, igualmente, Pai, abençoa os irmãos que cuidam ali da cozinha, a família Domingues, como também do irmão, irmão Geraldo, com sua família, colocamos o dia do Senhor, que o Senhor os abençoe, e os conduza, na tua santa vontade, pois os entregamos a ti, sobre os teus cuidados, e a todas as funções da igreja, nós pedimos tuas bênçãos, também, Pai, para a escola dominical, que o Senhor abençoe, as que estão ali, ajudando as crianças, ensinando no caminho do Senhor, o colocamos nas tuas mãos, e para a tua glória, Pai, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que Deus os abençoe, estão eleitos por mais um ano, então, para o trabalho do Senhor, Deus te abençoe, irmã Diona, Deus te abençoe, irmã S, Deus te abençoe, glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, glórias a Deus, que o Senhor nos abençoe, Amém.